Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês uma classe de TAC V, ela que agora tá se destacando bastante na Season 4, principalmente depois do nerf aí da Cronin. Agora a TAC V tá mais poderosa do que a Cronin em termos aí de TTK, então se você tá sentindo dificuldade de eliminar com a Cronin, utilize a TAC V que eu tenho certeza que você vai curtir ela ainda mais. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem sendo não forem inscritos. E se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá valendo muito, muito a pena. Como eu disse depois do nerf da Cronin, a TAC V tá com TTK menor do que ela, então é uma arma que tá dando mais dano aí no geral, tanto a curta quanto a média quanto a longas distâncias. Então se você curtir a Cronin, tem essa TAC V que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, ela tem um feeling bem parecido né, como são duas armas aí de fuzil de batalha. Então são duas armas que tem um tiro potente e tem um controle de recuo também que não é dos mais fáceis, mas obviamente a gente vai focar aqui essa classe também pra precisão pra ser utilizada aí não só na média, mas também a longas distâncias. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai tá utilizando aí essa Kim Thread 40, que não só vai auxiliar no controle de recuo vertical, mas também no controle de recuo horizontal, ajudando bastante a gunfights a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na estabilidade recuo e o controle de recuo, sendo o controle de recuo aí próximo ao 0.18, então 0.18 aqui no controle de recuo e a estabilidade recuo próximo ao 0.52. Então 0.52 aqui na estabilidade recuo, esses são os ajustes dessa Kim Thread 40. Agora na parte do acoplamento a gente vai tá utilizando aí a FTEC Reaper 56, que não só vai auxiliar na estabilidade ao mirar parado, mas também na precisão de tiro livre, principalmente a estabilidade recuo, ajudando não só no iron sway, né, que seria aquele balanço da mira, que seria praticamente ali um recuo visual, mas também no recuo horizontal. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na estabilidade recuo e a estabilidade ao mirar parado, sendo a estabilidade ao mirar parado próximo ao 0.34, então 0.34 aqui na estabilidade ao mirar parado, e a estabilidade recuo no máximo, então 0.80 na estabilidade recuo, esses são os ajustes da FTEC Reaper 56. Agora na parte do carregador a gente vai tá utilizando o carregador de 50 projéteis, pra deixá-lo o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos, então no carregador o tambor de 50 projéteis. E agora na parte do cabo a gente vai tá utilizando aí a empunhadura de combate FSS, que vai auxiliar demais no controle de recuo, ajudando ainda mais a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na firmeza no recuo e na estabilidade ao mirar parado, sendo a estabilidade ao mirar parado próximo ao 0.15, então 0.15 aqui na estabilidade ao mirar parado, e a firmeza no recuo próximo ao 0.55. Então 0.55 aqui na firmeza no recuo, esses são os ajustes da empunhadura de combate FSS. E por último e muito importante aí a lente, que eu vou tá utilizando aí a mira OPV4, mas como eu sempre digo aqui, lente é muito de gosto, você pode tá optando por qualquer um da sua preferência, mas utilizem aí miras sem zoom, tá? Se você for utilizar uma mira 3x, 4x, ela tem um recuo visual muito chato, então não vai ficar bacana, então foque aí em miras sem zoom, beleza? Mas no meu caso eu vou tá utilizando aí a mira OPV4, com os seguintes ajustes focados aí na velocidade pra apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo, então 1.65 na posição longe, e velocidade pra apontar a mira próximo a 1.35. Aqui eu vou deixar aqui, ah, consegui fazer exato, mas vocês podem fazer aí aproximado, porque aqui é um pouquinho difícil fazer exatamente exato aqui, então próximo a 1.35, já tá de ótimo tamanho na velocidade pra apontar a mira, então esses são os ajustes da mira OPV4. Então como eu disse, é uma arma que continua valendo muito a pena, e principalmente agora depois do nerf da Cronin, ela ficou ainda mais forte, né? Hoje em dia ela tá com TTK menor do que a Cronin, então se você curte utilizar a Cronin, testa tá aqui ver que eu tenho certeza que você vai curtir ela mais do que a Cronin, já que ela tá com TTK bem menor, tanto a curta, quanto a média, quanto a longas distâncias. Logicamente que o único problema dela seria ali o seu recuo visual, né? O recuo dela em si, na prática, não é difícil, né? É praticamente pra cima, só que o recuo visual dela parece que a mira tá, tipo, parece que o recuo tá balançando pra tudo que é lado, mas tentem ignorar esse recuo visual, foque só em puxar o mouse pra baixo, o analógico pra baixo, que você vai conseguir controlar ela tranquilamente. Como eu disse, ela não tem um recuo complexo, mas é difícil de utilizar, então pra você que não tá acostumado, principalmente com armas desse calibre, vai ser um pouquinho difícil de utilizar, mas se você já tá acostumado a utilizar a Cronin, cara, você vai se dar muito bem com essa arma aqui. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá valendo sim muito, muito a pena. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Pra mim é um pouco difícil manter a mira com aquela, com aquela lente. Oxi, 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 não pega a arma. Nossa, mano, do nada não pegou a arma não, velho. Tô apertando pra pegar a arma, a arma não pega. Vai ir vendo. Boga Johnson. Deixar na surpresa, é isso. Nossa, eu matei outro cara. Meu Deus, tinha três caras ali. Passaram aqui, velho. Achei que o cara ia comprar a caixa, e ele não comprou não. Que isso, cara? Tá com arma de fogo, meu. Que isso? Ah, deve ser aquela... A casinha que fica do lado da... Fica dentro de uma lojinha de roupa, essa... RPK. Zé Costa, ó, cara. O cara mal Zé Costa. Aí, o cara sobrou todo do nada. Nossa, ali é onde o jogo me jogou, pô. Que isso? Morri aqui, o jogo tá colado do outro lado. Eita, aí já era, hein? Cabo assim. É bem. Vamos pra água. Vamos pra água. O cara deve estar em cima do prédio ali, né? Você vai liberar o multiplayer nessa Season? Eu acho que sim, Rogério. Eu acho que sim, mano. Mas eu não tenho certeza de quando. Mas eu acho que libera sim, mano. Toda Season libera. O problema é quando vai liberar. Complicado que eu não tenha mais a... Smoke, né? É, eu vou ter que... Eu vou ter que fazer isso aí, Jovis. Meu Deus, não dá pra enxergar nada. É, mato, é tudo. Mas eu acho que o negócio é ir lá pra safe, né? Acho que eu vou pegar esse... Rapelzinho. Lá pra safe. Porque você... Viram... Dá, pô. Não tem jeito, velho. Pô, essa arminha aqui é... É, não vou conseguir subir ali. Essa arminha embaixo d'água aqui não tem jeito, não. Pô, é... Como é que o knife faz assim? Não vou fechar a porta, não. Pior que essa casa eu não sei se dá pra subir nela. Nossa, tem subterrâneo da casa. Que isso, mano? Que isso? Que lugar é esse? Oxi. Nossa, que lugar doido, mano. Mano, tem um subterrâneo, mano. Então, Pedro. Essa skin aqui era de um evento que tinha na Season 2, mano. Que eu acho que não tem mais esse evento. Mano, eu acho que tinha um cara atrás dele, não? Tá chegando. Esse cartão não é direito aqui. O cara tá de bust. O cara tá de bust. O cara tá de bust. Deu dano em mim, velho. Depois eu já vou pro castelo. Eu já não vou ficar perdendo tempo ali, não. Tem que subir esse castelo aí, velho. Tô perdendo tudo em qualquer mapa. Cara, X1 dá drop shot, mano. Drop shot ajuda bastante. Principalmente quando é gunfight de perto. Pô, mano. Eu só queria subir o rapel, mas não dá, né? Difícil. Cara, ele tá no teto, velho. Nossa, mano, tem muito barulho de passe aqui, velho. Agora é tudo ou nada. Bante inimigo ativo. Pô, será que tem como subir aqui, velho? Bante inimigo no ar. Tá difícil aqui. Pegar o rapel se não quer, velho. Pegar o rapel se não quer, velho. Bugou, foi tudo, agora. Tem o cara ali na frente. Eu jogo no console, Douglas. Eu jogo no PS5, mano. Treta ali, inimigo aqui. Ai, é complicado. Cara, eu acho que vou tentar dar a volta nisso aqui. Acho que dá, velho. Nossa Senhora. Pior que, olha onde eu me meti. Vamos lá. Mano, a gente não tá na posição muito agradável, não, viu? Não sei se esses caras tinham algum streak, mano, mas eu acho que não. Eu uso 120 Douglas de FOV, mano, 120. O negócio é... Eu só tenho medo de ter cara aqui, tá ligado? No meio do mato, deitado. O problema é esse. Tipo, olha esse mato aqui. Cara, pior que a gente tem até um ponto legal aqui. Ué? Era só ele? Ah, pô, então é isso aí, pô. Eliminamos bastante com a pistolinha dupla, sim, mas, pô. Saiu o vídeo do ataque V, mano. É uma arma que tá com a precisão boa. Ela tá com um TTK melhor do que a Cronin. O TTK dela é menor do que a Cronin hoje. Então, pô, é uma opção viável pra quem gostava da Cronin e tá achando que ela tá meio zoada. Tá aqui V, pô. Menos no feeling. Um dano melhor agora. TTK melhor. É isso, véi. GG. Triple G. Três hoje, hein? Três, rapaziada.